Fala galera do desenho, aqui eu vou te ensinar o realismo na prática. Meu nome é Fabiano e o tema da aula de hoje vai ser como desenhar cabelo. Quando a gente fala de cabelo, tem vários tipos na cabeça da gente aí, na cabeça literalmente. Tem cabelo crespo, tem um cabelo liso, cabelo cacheado. E é fundamental a gente saber qual material, qual acessório que a gente vai estar usando para poder ganhar tempo no nosso trabalho. E conseguir reproduzir uma imagem tão bem detalhada que chega a pessoa a confundir. Será que isso daqui realmente foi feito à mão? Porque o nível de detalhe está tão grande. Então essa é a ideia do desenho realista. Se a gente conseguir reproduzir o mais fiel possível uma imagem de referência. Eu vou estar falando um pouco sobre quais materiais que eu utilizo. E aqui você pode ver através dessa foto que eu vou estar mostrando, a diferença entre um desenho de um cabelo utilizando essa técnica que eu estou te ensinando. E um desenho sem base de conhecimento de técnica que foi quando eu comecei lá nos meus primeiros desenhos que eu fazia os cabelos sem nenhum recurso. Então você consegue comparar bastante a diferença do nível de detalhe de uma imagem para a outra. Eu acredito que as pessoas às vezes pecam um pouco em como desenhar cabelo pela falta de paciência. Porque o cabelo ele é bem detalhado. Quanto mais tempo você dedicar, quanto mais detalhes você conseguir fazer naquele desenho, mais fiel ele vai ficar. E muitas vezes na pressa acaba que a pessoa acaba pulando alguns detalhes que iam ser fundamental no desenho. Mas a gente tem alguns recursos, igual o boleador mesmo, que é um conteúdo de uma aula de acessórios que eu já coloquei. A gente já produziu conteúdo sobre isso. Então a pessoa tem acessórios como o boleador, como a caneta borracha, que vai te auxiliar para você estar ganhando tempo. E consequentemente estar produzindo mais trabalhos, porque é ideal a gente conseguir reproduzir vários desenhos com um nível de riqueza muito grande e sem estar gastando tanto tempo. Imagina você conseguir produzir desenhos, conseguir fazer dois, três desenhos por semana, enquanto vai ter pessoas que vai levar meses para poder fazer um trabalho. Então se a gente conseguir acelerar esse processo, a gente está ganhando tempo e produzindo mais. E é uma das dicas que eu vou dar para a gente estar usando alguns acessórios que vai estar facilitando essa etapa. Então agora a gente vai ir para uma aula prática. Agora é hora do exercício, hora de botar a mão na massa. Então você continue acompanhando isso e você vai ver passo a passo de como eu faço cada tipo de cabelo. Então pessoal, aqui eu vou começar uma aula prática aqui. Eu já estou com um esboço aqui bem levinho feito, né? De cabelo liso, cabelo crespo e cabelo cacheado. Esse esboço aqui foi uma mão livre mesmo, coisa rápida, né? Só mesmo para a didática explicar um pouco como que é o processo de cada tipo de cabelo. Então eu vou começar aqui pelo cabelo liso. O cabelo liso, eu sempre vou ter o auxílio do boleador. Eu tenho dois boleadores aqui, ó. Um é com a ponta mais grossa e a outra mais fina. Se eu quero cabelo fino, eu vou utilizar esse daqui, a pontinha fina. Se for um fio um pouco mais grosso, eu vou utilizar esse daqui. Já fiz um conteúdo aí ensinando quem não tem condição de comprar o boleador e improvisar de casa. Se você não viu, você pode estar acompanhando aí depois. Então o primeiro passo aqui, eu vou começar a marcar aonde que é esses fios. Então, essa primeira parte aqui vai ser uma etapa que parece que eu não estou fazendo nada, mas eu estou marcando todinho o papel aqui, fazendo uns caminhos no papel. E quando eu for passar o carvão, o grafite por cima, eu não vou, não vai pegar. Então vai ficar aquela marca branca, né? É imitando o movimento dos fios. Então a ideia aqui é sempre o quê? Você pegar o fio e ir até o final dele, sempre no movimento do cabelo. Como esse cabelo aqui, ele é liso, mas ele tem uns movimentos aqui curvos, tá vendo? Então eu vou fazendo sempre no movimento aqui. Aonde que está claro, aonde que é o fio claro, eu vou passar esse boleador aqui com bastante força. Como é um papel grosso, então eu consigo estar marcando bem esse papel. Se você for trabalhar com o papel mais fino, você vai ver que essa técnica não pega muito bem, não. É ideal você ter um papel específico para poder estar utilizando essa técnica. Então, essa primeira etapa aqui é basicamente isso. Você vai replicar os fios que você está vendo lá na imagem. Eu não estou usando o grid, está sendo um desenho à mão livre mesmo. É só a nível de explicar, né, cada etapa do desenho. Aqui eu estou marcando todo o papel aqui. O fio do cabelo. Onde que eu vejo que não tem fio, eu deixo sem marcar. Onde que eu vejo que tem algum movimento lá, algum tracinho mais claro, eu já vou marcando. A ideia é como se eu estivesse fazendo um esboço, um lápis. Estou aqui desenhando os fios. Porém, esse desenho é sem material. Só com a ponta mesmo do boleador. Aqui eu estou marcando bem o papel, fazendo bem força, colocando, aplicando bastante força na ponta do boleador. A ideia é essa daqui, é deixar bem marcado o papel. Então, pessoal, essa primeira parte aqui já foi. A segunda parte, eu vou estar utilizando o carvão, o lápis carvão da Contéia Paris 3B. Qualquer parte escura, eu vou utilizar sempre esse lápis. Então, eu vou vir aqui agora, fazendo o preenchimento das áreas pretas. Então, aqui eu vou marcando, vou contornando basicamente aqui os fios. Olha lá. É interessante sempre lembrar que eu vou fazer esse movimento aqui sempre no sentido dos fios do cabelo. Porque eu começo da raiz, eu vou puxando até mais em cima. Outra coisa também importante ressaltar, é que é bom sempre você estar trabalhando com o carvão com a ponta bem feita, né? Ela mais fina. Você consegue uma precisão maior dos traços. Enchendo aqui. Eu vou marcando os fios aqui. Eu considero que de todos os cabelos aqui, os tipos, o cabelo liso é um dos mais fáceis. Porque você vai precisar só fazer movimentos mais simples, né? O cacheado, ele já é um cabelo mais complexo. Ele tem muita sobreposição de um fio sobre o outro. Essa primeira parte aqui, eu estou só preenchendo mesmo. E aí É interessante sempre quando for começar o... Com o cabelo você sempre começar das pontas dele, do início da raiz até a ponta. Você chegar lá do início até o final para poder fazer esse movimento aqui. Se você não começar da metade do cabelo, às vezes já começar com a ponta que é grossa. Você vê que já está formando um efeito de cabelo. Cabelo é isso. Você vai fazendo transição. Umas partes bem escuras, outras mais claras. E quanto mais contraste tiver de tom, mais chamativo, mais destaque esse cabelo vai ter. Esse exemplo que eu peguei aqui é um cabelo que tem... Ele é liso. Tem bastante mechas. Então tem ponto aqui que está bem branquinho mesmo, essa mecha. Tem outros tipos de cabelo liso aí que você vai pegar. Tudo depende da iluminação da imagem, né? Da foto. Como essa foto aqui que eu estou usando de referência, ela tem bastante luz. Tem ponto aqui que vai ficar bem... Marcado esse ponto de referência. Primeira parte aqui todinha eu estou trabalhando só com carvão, viu pessoal? Eu estava começando a desenhar e eu detestava fazer cabelo. Porque eu não tinha paciência. Também eu não conhecia, né? Essa técnica aí igual o goleador. O goleador auxilia bastante nessa parte de fazer cabelo. Então eu não sabia, eu não tinha muita paciência. Então eu preferia pegar imagens que nem tivesse cabelo para desenhar e evitava ao máximo. Ou então se eu pegasse alguma imagem para desenhar que tivesse cabelo, fosse o cabelo mais simples possível que tivesse. Que não tivesse muito efeito, né? Muito brilho. Só que é aquele negócio. Se a gente quer evoluir, quer aprender, você tem que passar por aquilo que te traz medo, né? Que você evita fazer. Porque desenho é igual um músculo. Tem que estar praticando. Quanto mais prática você tiver, mais habilidade você vai pegando e vai sendo mais fácil de trabalhar. Eu já fiz tanto cabelo, né? Já trabalhei com tantas imagens que hoje tem imagem aí que eu pegar. Já não me assusta tanto. Igual eu assustava quando eu era criança, quando eu estava começando a fazer. Eu tinha muito medo de sempre do cliente reclamar, né? Será que o desenho não ficou tão legal. Então, desde o começo dos desenhos aí, eu sempre tive essa cobrança muito grande de sempre tentar fazer o mais próximo possível. Tentar replicar a maior quantidade de detalhes possível. E aí, já foi essa primeira parte aí. Foi só preenchendo o carvão mesmo. Você vê que só essa parte aqui, você já tem praticamente um cabelo pré-montado, né? Dá até para deixar o desenho só nesse estilo aí. Porém, como é um desenho realista, eu tenho que evitar de deixar essas marcas aí dos traços do lápis. Então, agora eu vou em uma segunda etapa aqui, que é utilizando o grafite. Estou usando esse 3H aqui da Cueynor. Aqui agora é só o grafite. Então, eu vou vir aonde que eu vi lá na imagem de referência, que tem um pouco um tom mais claro. Não está totalmente branco. Eu vou preenchendo. Então, aqui, sempre na parte da raiz, que é o ponto que eu noto que tem mais escuro, né? Geralmente, no meio aqui desse fio é aonde que vem o ponto de maior claridade, que é o ponto de luz. Como esse daqui é um lápis bem duro, né? Ele... Eu tenho que aplicar um pouco mais de força para ele poder estar pegando no papel. Basicamente, aqui, esse desenho eu estou fazendo só com esse lápis grafite. Mas, se eu estivesse fazendo um outro desenho aí, que eu entendesse que a imagem de referência, um ponto lá que é um tom de grafite mais escuro, eu iria estar utilizando um outro grafite mais escuro. Eu fiz um conteúdo aí ensinando a entender, né? As tonalidades que o grafite proporciona. Então, depois que você entende lá aquela tabelinha, que é conjunto de tons que você tem, aí nada mais é que você ia aplicando conforme sua referência. Um estudo de tons. O bom do carvão, que ele aceita bem o grafite aqui. Eu estou passando o grafite por cima e os dois materiais estão se entendendo. Não estou tendo essa dificuldade. porque alguns materiais você tem dificuldade de estar conseguindo misturar eles, né? Você passa um, o outro não pega por cima. E aqui está sempre bem tranquilo. Eu gosto bastante de trabalhar com esses dois materiais. E também o pastel, que daqui a pouco eu vou estar utilizando ele. Eu estou preenchendo toda a área que eu considero que tem um pouco de grafite, né? Um tom mais claro. Só que eu já finalizei a parte do grafite. E agora vem a segunda, não. A terceira etapa, né? Já foi essa com o grafite. E agora eu vou vir com o pincel. Agora que vem a parte que começa a deixar o desenho mais realista. O segredo aqui, tá? Quanto mais você conseguir sombrear, né? Deixar essa transição dos tons mais suave, mais realista vai ficando o seu desenho. Aí aqui, ó. Eu já até expliquei um pouco que esse pincel é o mais escuro que eu tenho. E eu deixo ele só para tons de carvão. Porque ele já está sujo, né? Então eu deixo ele só para essa etapa aqui. Então aqui, ó. Na hora que eu vou passando o pincel, sempre no sentido dos fios do cabelo. Tá vendo? Se eu fizer o contrário aqui, eu vou estragar meu desenho todo. Eu vou sempre acompanhando o sentido do fio do cabelo. Tá vendo? Tchau. Eu vou sempre acompanhando o sentido dos fios, igual eu estou falando. E depois que eu já utilizei o pincel só do preto, vou vir com o outro aqui. Ele está com a tonalidade, não está tão sujo. E vou finalizando os fios de cabelo aqui da parte mais clara do desenho. É bom sempre que, à medida que você for usando, fazendo o desenho, né? Você vai dando um assoprado um pouco em cima do desenho. Porque o carvão, ele solta muito pó. Então, para não ficar em cima da imagem e ir soltando, né? E ir sujando, você vai soprando que essa poeira vai saindo perto do desenho. Então aqui eu já fiz a minha base do meu cabelo. E agora eu vou estar utilizando a caneta borracha elétrica para poder vir aplicando os efeitos de a parte mais branca, né? Vou aplicar os brilhos aqui nos fios. E agora eu vou estar utilizando o desenho. E agora eu vou estar utilizando o desenho. Estou aplicando aqui. Essa parte branca ainda não é a finalização do desenho. Aqui é só mesmo para... E aí dando uma limpeza maior aqui. Para na hora que eu for passar o pastel, eu conseguir destacar bem mais. Você vê aí que, utilizando o boleador, você já consegue dar uma marcação, né? Uma orientação já. Já auxilia bastante. Tem algumas pessoas aí que conseguem reproduzir, né? E ser feito já sem utilizar o boleador. Mas desde que eu comecei a mexer mais com o desenho, assim que eu descobri essa opção do boleador, eu tenho utilizado ela nos meus desenhos aí. Para fazer cabelo, fazer barba, fazer barba, depois que eu fiz essa marcação aqui, né? Já apaguei um pouco com caneta borracha. Agora eu vou estar utilizando esse pastel seco aqui, o da Creta Color. Eu vou vir agora passando na parte mais clara aqui do desenho. O pastel aqui é um material muito fácil de misturar, né? Com o carvão e com o... E com o desenho, eu e com o desenho. A gente está completando. finalizando a ideia é essa de passar o pastel só mesmo para dar uma clareada depois que eu passei ele, agora eu vou vir com um pouco de grafite também por cima aqui só para dar uma escurecida comecinho aqui na raiz do canto e aí Agora, para finalizar, eu vou vir de novo aqui com o pincel. A ideia é sempre a gente ir trabalhando como se estivesse fazendo camadas, né? Já fiz uma camada de carvão, uma camada de grafite. Depois que passei o grafite, passei o pincel por cima. E agora eu vou vir com o meu carvão aqui, o preto, que esse daqui é o 2B. Esse, na verdade, é o B, mas se você tiver o 2B ainda é melhor ainda. Ele é um carvão um pouco mais firme, né? Mais duro. Eu prefiro ele para poder vir fazendo essa parte aqui agora, que é alcançar o preto intenso. Então eu vou vindo aqui aplicando bastante força. Para poder finalizar a parte do preto intenso. Salam. Salam. Lembrando que é bom você ficar trabalhando com o lápis com a ponta pintada, né? Que você consegue fazer detalhes mais finos, né? Igual aqui, ó. Aqui o dividinho no nexo aqui. E aí. Como eu sou destro, eu estou começando o desenho da esquerda para a direita. Porque de evitar que o desenho não fique em contato com o desenho e acabar manchando, né? Agora, se você for canhoto, aí o ideal é começar do outro lado. Como eu vou fazer mais um exercício aqui, né? E eu estou começando por esse aqui primeiro. E você que está aí me acompanhando, comenta aí se você já pegou alguma imagem que deu até aquele frio na barriga na hora que viu o tanto de cabelo que tinha. Você aí que trabalha com encomenda, em conta aí que eu quero saber suas experiências aí com o cabelo. Cabelo te assusta ou não assusta? E você vai aprender de um jeito fácil. Reproduzir qualquer tipo de cabelo aí que aparecer para você estar fazendo. Primeira parte aí nós estamos fazendo o cabelo liso. Esse para mim aqui é o mais fácil, é o que eu mais gosto de fazer. É bem rapidinho mesmo, em comparação com os outros, os outros acabam demandando mais tempo. Aqui eu já estou finalizando já. Não tem muito segredo não. Então, onde que estiver tudo preto lá, colocar força no lápis, né? O lápis que eu já mencionei aí. Então, aqui eu já fiz o fundo totalmente preto, né? Apliquei bastante força. Pessoal, aqui eu vou vir agora com o pastel branco, né? Esse daqui é o da Coenor. Tá bem apontado aqui, com a pontinha bem fininha. Então, é a hora que eu vou fazer os fios brancos. Tá? Com a pontinha bem fininha. Vou vir aqui marcando. Onde que tiver a parte de luz aqui do desenho, eu vou estar utilizando ele. Tá? Quando você fizer alguma imagem, que é um fio no cima, né? Num fundo bem escuro. Esse lápis aqui, você consegue estar fazendo... Pega bem a lápis. Então, com a pontinha bem fininha, assim, você vem e faz um traço. Movimento do... Do branco. E agora eu venho finalizando com o próprio grafite, né? Eu venho fazendo aqui alguns fios por cima, que geralmente dão um efeito legal. Depois de... Pode também estar preenchendo. Um lugar que você viu legal, você pode ir corrigindo aqui com esse grafite. Geralmente, você... Tá aqui, né? No limite. Montei algum... Fios que... Fora, né? Por... Reproduzindo ele com... Grafite. Grafite. Mais claro. Mais claro, que eu tô colocando. Fez AH. Passando com o pincel também, quando você faz o dia de focar. Esses fios, vem com o pincel aqui e passa por cima dele. Vai suavizando os traços. E aí foi o primeiro conteúdo, foi a primeira parte com o cabelo liso. Então, você viu aí que o liso não tem muito segredo, não. É basicamente fazer no sentido do fio do cabelo e ir trabalhando as camadas que a gente trabalhou. Então, você consegue esse resultado aqui. Agora, a gente vai tá fazendo o fio, que é o estilo crespo, né? Esse cabelo aqui, eu considero que é um pouco mais fácil de fazer. Porque, basicamente, você vai trabalhar com dois materiais só. É aqui o boleador. Então, eu expliquei lá que tem ele da ponta grossa e da ponta fina. Eu vou tá usando o da ponta mais grossa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer pequenos fiozinhos, como se eu tivesse fazendo algumas bolinhas. Só um... Só um arcano, tá vendo? Eu não vou fazer aquele círculo completo, não. Vai ser só algumas voltinhas. Então, aqui eu vou preenchendo toda a área do cabelo. Sempre no sentido do cabelo, né? Então, aqui como é um fio menorzinho, eu faço ele menor. Agora, se for um cabelo que estiver um pouco mais ampliado, você faz o fio. Ele maior, né? No caso, eu tô fazendo bem pequenininho. Não tem muito segredo, não. É só preencher a área toda. Aqui é só um exemplo, né, gente? Então, tudo vai depender da sua imagem de referência. Se você estiver usando uma imagem de referência e ela tem bem mais detalhes que isso aqui, você vai trabalhar conforme ela. É só um exercício prático mostrando qual é a técnica. Aí, a técnica é a mesma, mas pra cada imagem, né, você vai ter um traço diferente, um tamanho diferente. Marcando bem. Marcando bem. Um pouco, a doer a mão. Tá fazendo movimento repetitivo, né? Então, acaba que a mão cansa um pouquinho. É prática. Dito que vocês vão acostumando a desenhar isso. Isso aqui se torna prática e já não é tão culpativo. Aqui não tem segredo, eu só tô fazendo alguns movimentos aqui, algumas bolinhas, né, entre aspas. Bem. Aqui seria também, basicamente, pra fazer também a parte de barba. Quando é uma barba mais volumosa, né, tem tantos fios fecheados, no caso, eu vou utilizar essa técnica aqui também pra fazer. Então, depois de preenchido essa área, né, com vários tracinhos, se quiser fazer algum mais forte aqui, ó, e passar pra cima, eu vou ver que eu vou deixar bem mais marcado o papel. Alguns aqui, só pra dar um destaque maior, na imagem de referência, tem alguns pontos aqui que tem uns fios maiores. Então, depois de marcado, eu vou vir aqui agora com o grafite, não, gente, com o carvão. Então, aonde que ficou a parte mais escura do desenho, lá, ó, só de passar aqui, você vê que já tá deixando a marca já do... As marcas que eu deixei do boleador. Tô vindo marcando, 30. E também fazendo o mesmo movimento do cabelo. Você pode ver que eu tô fazendo movimentos celulares, né, aonde que eu vejo que eu tenho que deixar um pouco mais duro, encho mais de capão. Se fosse pra replicar esses fios aqui mais claros, né, só com carvão, simplesmente eu ia conseguir deixar essa qualidade de detalhe. Através do boleador aí, você vê que consegue dar um efeito muito mais realista. desenho bem mais rápido, pra falar sem entender. Nossa, mas você desenhou fio por fio? Não, é o segredo que tem. Bora aí, né, o criador que deixa essa marca já no papel pra gente. Mas isso vale a pena. Não se foi uma tera uma tela irresponsável. Um storage ali intermedia de nas luas e liberais jamais a gente. ar finalizada essa primeira etapa aqui você já consegue ver que já ficou bem marcado os fios de cabelo e agora eu vou vir também com o grafite o mesmo grafite que eu usei no cabelo anterior só mesmo para poder preencher um pouco algumas áreas aqui pode também tá fazendo mesmo sentido do cabelo a ideia é que é só mesmo para dar um espalhar um pouco desse carvão e aí e aí e aí e aí É interessante que com o material Um acessório É o goleador Você consegue fazer muita textura Interessante O goleador a gente utiliza ele também Para fazer tecido Fazer roupas Algumas áreas eu deixei sem marcar Porque com base na imagem de referência Que eu estou utilizando aqui Algumas regiões estão mais Mais brancas Tem mais luz batendo Nos fios E aqui eu já passei o grafite E agora eu vou finalizar Também com Pincel E o pincel aqui Eu vou dar apenas algumas batidas Ele vai espalhar Algumas regiões Do grafite Nem o carvão Pegou Nessas batidas E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto